E recebemos no consultório CBN de hoje o doutor Alexandre Casagrande Canheu, que é neurocirurgião pediátrico. Doutor, seja muito bem-vindo à CBN Londrina. Bom dia. Bom dia, Cláudia. Muito bom dia a todos os ouvintes. É um grande prazer estar aqui e compartilhar um pouquinho das informações para ajudar a população aí. Bom, doutor, hoje nós vamos falar sobre dores de cabeça nas crianças e nos adolescentes. O senhor até, a gente conversando aqui, antes de entrar no ar, o senhor falou, olha, a gente vai ter que separar, né, dores de cabeça em crianças, bebês, em crianças em fase escolar e também os adolescentes. Bebês com dor de cabeça, doutor? É importante separar isso aí, porque quando a gente fala de dor de cabeça, a gente pensa em dor de cabeça, do tipo cefaleia, enxaqueca, etc. Mas a importância do especialista em discutir isso é principalmente em conseguir orientar a diferença das dores de cabeça que são complicadas, graves, das dores de cabeça comuns, ordinárias, usuais. E o bebê, que não sabe, obviamente, dizer que está doendo, ele vai ficar irritado. Então, assim, a gente, no meu consultório acaba sendo comum isso, mas isso não é uma coisa tão comum. Então, eu vou dizer que é comum para mim, mas os pais e as mães não fiquem alarmados que não é tão comum. Por exemplo, crianças que vão indo bem e tal, um ano e pouquinho, está começando a se equilibrar, andar, aí, de repente, na outra semana o equilíbrio já não está tão bom e a criança começa a ficar irritada, muda o comportamento. A criança não vai falar que dói a cabeça. Algumas até podem bater na cabeça, algumas crianças têm a tendência de bater a cabeça no sofá e tal, mas aí aquela criança vai ficando irritada, irritada e perde algum marco neurológico. Bebê, nós estamos falando do bebê, né? O que é o marco neurológico? A criança já estava andando, já estava se equilibrando, não fica tão equilibrada ou, de repente, os pais percebem um estrabismo novo. Isso é importante. Estrabismo é o desvio do olho. Olho vesgo, né? É normal que algumas crianças tenham, que nasçam com estrabismo, estrabicas, e até um ano de idade se resolvam. Mas o que não é normal é um estrabismo novo. Apareceu. Apareceu um estrabismo. Então, isso é um sinal de alarme. Você tem que ir rápido no médico, porque isso, infelizmente, é um dos sintomas de tumor. Tumor cerebral. Tumor no tronco cerebral, tumor dentro do cérebro. Então, a criança fica, bebê, irritada, está com dor de cabeça, muda, é difícil acalmar aquela criança, de repente, perdeu algum marco neurológico. Então, isso é uma coisa importante. Quando a gente está falando de criança um pouco maior, criança que já fala, criança que já interage, já consegue identificar, que dói. Então, assim, a gente começa a ter, obviamente, que lesões dentro da cabeça são raríssimas. Em cada 100 crianças com dor de cabeça, uma ou duas vão ter alguma lesão dentro do cérebro. As outras, 98, não tem nada. Então, as crianças pré-escolares e escolares também podem ter enxaqueca, tipo cefaleia, enxaqueca tensional, cefaleia, igual ao que a gente tem. Principalmente crianças que têm histórico familiar de enxaqueca. Mãe, principalmente, que passa muito, pai. E também tem criança que a mãe tem muita dor de cabeça. Ela vai falar que também tem dor de cabeça por algum motivo. Ele está simplesmente imitando. Mas as crianças pré-escolares ou escolares que estão, que vão ter enxaquecas, é importante os pais perceberem isso. Porque, às vezes, elas têm dores abdominais que não têm explicação. Dor na barriga, não tem explicação. Dor nas pernas, que não tem explicação. Às vezes, acham que é dor de crescimento. E aquilo pode fazer parte da aura de toda a clínica de síndrome de enxaqueca. Dor na perna, dor na perna, na perna. Mas doeu outras partes do corpo, doutor? Outras partes do corpo dentro do complexo todo de fisio-patogenia que gera enxaqueca. Aí vem enjoo, náusea, vômito. Então, a criança vai querer ficar dentro de um quarto escuro. Ou o que é que... A gente chama isso de fotofobia, né? A luz sensibiliza a dor e começa a ter vômito um, vômito atrás do outro, ali. Depois melhora com o remédio. Isso é outro caso que a gente tem que tomar cuidado também. Processos expansivos que expandem dentro do crânio também causam dor de cabeça e vômito. Mas quando que eu sei que é uma coisa? Quando que eu sei que é outra coisa? Tem história familiar, tem história familiar que é assim, de enxaqueca. A família tem aquele histórico de enxaqueca. A criança sempre, já tinha dor, depois começou a ter dor de novo, dor de novo, tal. Uma criança que nunca teve dor, começou com dor nova. Vale a pena investigar. Qual que é a primeira investigação que deve ser feita? O oftalmologista. E mais ainda, Cláudia, eu sempre oriento todas as famílias que os bebês devem passar com o oftalmologista pediátrico com seis meses de idade. Fazer um padrão. Um padrão de pesquisar ambliopia, pequenos desvios, que às vezes não chega a dar um estrabismo, mas pequenos desvios que podem atrapalhar a visão da criança, desvios dos olhos, né? Depois repetir esse exame com um ano de idade. Depois uma vez por ano, dois, três, quatro anos. De repente, quando você tem, que a criança tem alguma lesão significativa dentro da cabeça, crescendo, isso pode alterar a pressão do nervo óptico. E no exame do nervo da visão, do nervo do olho, e no exame de fundo de olho, o oftalmologista já percebe uma mudança no disco óptico, um aumento da pressão do nervo óptico e pode encaminhar já para uma consulta, mesmo sem sintoma significativo de dor de cabeça, de enjoo, de náusea, de vômito ou de perda neurológica. O que pode ser daí, doutor? Na grande maioria das vezes, quando você tem um edema, um inchaço no fundo de olho, geralmente é tumor cerebral mesmo, né? Mas de novo, para quem é a família toda que está escutando. Isso é raro. Eu estou dizendo na minha experiência com neurosturgião pediátrica que acaba sendo referência. A gente vê isso, infelizmente, com alguma frequência. Lembrando que isso tudo tem tratamento e a grande maioria das vezes a gente consegue a cura. Mas é importante a população toda saber, tentar. É óbvio que o pai e a mãe não têm obrigação. Eles querem, muitas vezes, saber de tudo para tentar fazer o diagnóstico em casa e para já ficar tranquilo. Mas a gente tem que lembrar que vocês são leigos, né? Você não tem obrigação. Às vezes o pai e a mãe falam assim, nossa, mas eu não percebi isso. Mas vocês são leigos, você não tem? É por isso que é importante fazer consulta de rotina com o oftalmologista, consulta de rotina com o pediatra. Ele vai perguntar coisas, vai tentar antecipar, fazer uma busca ativa de problemas. Que esse é o ideal que a gente faz. Então, crianças escolares que podem ter dor de cabeça. A criança começou a escola, nunca teve dor de cabeça. E, de repente, por uma questão de estar sentada mais na frente, estar sentada mais atrás, faz um esforço visual, aumenta a demanda visual de leitura ou de trabalho e tal, pode começar com uma dor de cabeça tensional, que é uma dor de cabeça em faixa, em volta do crânio. Como se fosse uma faixa apertando. Isso é comum em adolescentes, até em adultos jovens. Todo mundo já deve ter sentido, no final do dia, uma dor de cabeça que aperta, como se fosse uma faixa apertando logo em cima do olho ou no fundo de olho. Na grande maioria, às vezes, no fundo do olho, é uma dor tensional, muscular mesmo. Que a gente, por algum motivo, a gente vai se tensionando, musculatura, cervical, do pescoço e tal. E acaba tendo essa dor. Como é a região cefálica, né? A região do crânio é uma região que tem muita sensibilidade, tem o nervo trigêmeo, que tem várias ramificações e tem várias conexões, vários tratos dentro do tronco. Cerebral, dentro do cérebro, de percepção, de sensação dentro da boca, na bochecha, fora da bochecha, em cima do olho, na mandíbula. Então, assim, é uma região que, quando começa a ficar sensibilizada, ela se ressensibiliza novamente. Isso tudo pode, porque é muito próximo aos tratos ali, pode dar enjoo, muito próximo do trato do nervo vago. Dá enjoo, o nervo que vai para o estômago. Pode dar sensação de tontura, de vertigem. Então, a enxaqueca, que você falou, é tipo enxaqueca, ela geralmente acompanha isso. Náusea, vômito, tontura, vertigem, uma dor de cabeça enjoada, chata, que não passa. É difícil você ter uma dor forte à criança, aquela dor enjoada, chata, que não passa. Isso incomoda a criança, né? E ela vai, nesse caso, já vai falar para os pais. É, aí vai falar para os pais. Se já passou no oftalmologista, vai passar no neurologista, no neurocirurgião, a gente vai examinar. Hoje está muito fácil fazer isso. A gente acaba fazendo algum exame de tomografia ou ressonância, né? Para ter uma certeza absoluta que não tem nada diferente. E tem crianças que, mesmo assim, vão persistir com a clínica de enxaqueca. E aí existe também tratamento preventivo para isso. Obviamente, mudança de hábito, que é muito comum hoje, né? Crianças ter acesso demais à tela, né? Ficar muito tempo acordado, ter pouca atividade física. Então, como é que... Ah, como é que... Tratamento de prevenção, né? Tratamento sempre de enxaqueca, seja de criança ou de adulto, é prevenção. Então, é boa... Vai dormir com o celular, né? Então, esse negócio de ser de tela à noite é horrível, péssimo, né? Dependendo da idade da criança, você libera ali e tal, tem algum estímulo que ajuda. Mas, assim, depois das seis da tarde, até para a gente, para adulto é ruim, né? O legal é pegar um livro, é você ir desligando, porque isso vai atrapalhar o sono. Quem não dorme bem tem mais dor de cabeça. Então, quando você faz o inquérito, né? Você vai tirar uma história sobre enxaqueca. Uma das coisas mais importantes é saber como é que está o padrão de sono, seja da criança, do adulto, do adolescente. E se não tem sono bom, vai ter dor de cabeça. Durante o sono, as fases do sono completas, do sono, a gente produz neurotransmissores no cérebro que vão relaxar a nossa mente, nosso corpo e vão produzir. E a gente produz substâncias, inclusive, para melhorar a nossa memória, nossa atenção, né? Então, você tem dor de cabeça, está estressado, você está desatento e tal. E aquele adolescente hoje que tem mais demanda também, né? De línguas, de estudo e tem futebol, tem judô, tem inglês, tem espanhol e tem aula de matemática. Então, assim, aquilo realmente é uma carga, a gente não pode esquecer da atividade física, sabe? A questão dietética, que eu não falei ainda, né? Evitar períodos exagerados de jejum, evitar doce exagerado, né? Existem pessoas que têm maior sensibilidade a alguns tipos de queijo. Então, assim, é muito importante essa questão dietética, o descanso, o sono, atividade física, especialmente fora, né? Atividade física ao ar livre. Então, essas coisas são importantes. Mas para a gente ter uma certeza que não tem nada grave, a criança não pode, então, ter perda neurológica, né? Ou, de repente, estrabismo, perda neurológica, irritabilidade exagerada. Em crianças maiores, por exemplo, eu já tive um adolescente, por exemplo, com tumor, e que a letra dele foi ficando diferente. Estava escrevendo na escola, estava tudo bem. Comportamento, ele era uma criança muito ativa, ficou um pouquinho mais introspectivo, quieto, tal. Ah, tudo bem, é da idade, adolescente. Adolescente, tem essas coisas. Mas depois aí a letra já não estava legal. A educação física não estava legal. Passava dois, três dias com dor de cabeça e vomitando, tá? Então, essa criança demorou um pouco até para fazer o dia. Mas fez o diagnóstico, operou também, mas demorou um pouco para fazer o diagnóstico. Então, você tem que estar ligado no que está acontecendo na vida do seu filho. Então, em qual momento realmente, o senhor explicou, né? Os pais precisam ficar atentos, até porque eles vão observar, são leigos, não sabem exatamente o que está acontecendo, por isso que precisa levar no médico. No caso do senhor que tem a especialidade de cirurgião, em que momento esses casos vão até o senhor? Quando tem algum tumor, enfim. Mas tem outros casos que chegam, que são comuns as cirurgias que são realizadas? Ah, sim. A gente... É claro, geralmente essas crianças, eles vêm caminhados de outros colegas médicos, né? Seja do oftalmologista, do neurologista, do neuropediatra. Mas dentro da neurocirurgia pediátrica, eu acho que é isso que você está perguntando, né? A gente trata muito de, por exemplo, malformações. Crianças que estão desde o útero da mãe, faz o exame lá, opa, tem uma malformação da coluna, uma malformação dentro do cérebro. E especialmente por conta hoje do alcance que a rede social tem. Eu tenho uma rede social que tem bastante seguidor, né? Sou bem ativo, então a maior parte dos meus pacientes é consulta online, são pacientes de fora de Londrina, de fora do estado. Nesse mês passado eu operei crianças de Tocantins, de Goiás, do Mato Grosso, Mato Grosso do Sul. E, por exemplo, casos de malformações dentro do útero, malformação da coluna, hidrocefalia, é o mais comum, é o aumento de água dentro do cérebro, né? Alguma malformação que faz com que aumente o líquido dentro do cérebro e aquilo vai comprimir o cérebro e vai atrapalhar o neurodesenvolvimento da criança. Tem algumas várias cirurgias que a gente pode fazer e muitas formas de hidrocefalia são perfeitamente curáveis. Outros casos que vem muito, que a gente atende bastante, são de crânio estenose, que é quando as suturas, espaços entre os ossos do crânio nascem fechados ou por algum motivo se fecham. E o crânio da criança passa a ter deformidade visível, uma deformidade visível, e o ideal é operar logo antes de um ano de idade para que o cérebro tenha espaço para crescer. Dentro da nossa clínica, a gente é referência no tratamento de paralisia cerebral também. Tanto eu quanto o doutor Alessandro Melanda, que é ortopedista pediátrico que trabalha comigo, a gente trata muitas crianças do Brasil inteiro, até de fora do país, com espasticidade. A criança que nasceu prematura, que é muito comum a prematuridade, nasce prematura e acaba desenvolvendo uma lesão na área motora cerebral. Quase todas essas crianças têm em maior ou menor grau. E em maior ou menor grau vão ter atraso motor. E esse atraso motor pode estar junto com os braços duros, as pernas duras, que não deixam a criança andar. Então tem vários tratamentos, tem uma cirurgia que a gente faz, que é a isotomia dor sócio-eletível, que só a nossa equipe aqui no Paraná que faz. O único local do Paraná que tem esse tratamento é o nosso. Doutor, isso normalmente os pais já sabem desde quando está, durante a gestação? É, assim, quando a gente fala da prematuridade, né, as malformações você sabe desde a gestação, geralmente, algumas crianças só quando nascem que descobrem que talvez o exame não tenha sido tão bem feito. A prematuridade, é óbvio, a criança vai nascer ali com seis meses, sete meses, vinte e quatro, vinte e cinco, vinte e seis, vinte e oito, trinta semanas de gestação, acaba ficando um tempo internado no hospital. Muitas dessas crianças, como eu sou neurocioriano pediátrico e de bebês, às vezes eu até tenho contato ali para ver que tipo de hemorragia cerebral que a criança se teve, se pode ter, que tipo de complicação que tem. E essas crianças, a gente vai, nos primeiros dois anos de vida ali, estimulando o máximo possível para a gente ver qual o nível funcional que a criança chega. Obviamente, a maior parte das crianças com dois anos de idade já estão andando, os prematuros geralmente não. E aí esse padrão precisa ser corrigido para que a criança não evolua com deformidades, né. É aí que eu falo de novo da questão buscativa de problemas, né. As consultas devem ser, devem ser feitos regulares, um monitoramento para que as crianças não sofram depois com deformidades, atraso significativo e tenham uma vida social ativa, economicamente ativa, numa idade futura. Bom, doutor, super agradecemos aqui a sua presença, doutor Alexandre Casagrande Canheu, que é um neurocirurgião pediátrico, falando, iniciou aqui falando, né, sobre a dor de cabeça em bebês, crianças e também nos adolescentes. Doutor, muito obrigada mais uma vez e a gente aguarda o senhor em outras oportunidades. Estou à disposição, obrigado aí pelo espaço.